Venha meu amor Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê e não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou A lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê e não vê O meu amor virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Vem de mim, André Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre fiz Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê e não vê O meu amor virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração tão triste assim Foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Se ele eu não vivo é o fim Oh meu amor me entenda Sem você é tudo ruim Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Perdoa meu coração Perdoa meu coração Perdoa meu coração Ele não quer solidão Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Oh meu amor, me perdoe Se te magoei, foi sem querer Eu só quero o seu perdão Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar meu bênção capaz de largar tudo Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor, do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar A chuva vai caindo E vai molhando meu rosto E meu pranto Se confunde com os pingos dessa chuva Então eu choro tanto Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção Mas não importa Mas tudo que eu queria Era ver você chegar Em nossa porta Por quê? Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor Pelo amor, do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Eu largo tudo por você Basta você Basta você me dizer Basta você me dizer Basta você me dizer Que comigo vai ficar Pelo amor, do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Sonho 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 Saturn Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais, vou encontrar Não conseguirei ficar, longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu te amei, eu te amei, eu me entreguei Ao seu amor, tu sabes que eu preciso O teu amor, amor igual que eu jamais, vou encontrar Não conseguirei ficar, longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu te amei, eu te amei, eu me entreguei Eu te amei, eu te amei, eu me entreguei Eu te amei, eu te amei, eu me entreguei Eu te amei, eu te amei, eu me entreguei Eu te amei, eu me entreguei Ao seu amor, eu te amei Eu te amei, eu te amei Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo amor que eu tenho é só pra você Mas você insiste em não entender O meu sentimento Os meus amigos me falam que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E isso me deixa doído por dentro Me apaixonei por você Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa que vive nos sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Eu amo você Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa que vive nos sonhos Seja amor ou paixão Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Eu amo você Amo você 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 Música Se eu desabar o meu sorriso, o sussurrar o meu medo ouvi. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Liga 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 Um jogo frágil eu sei, ela me envolveu. Agora eu tento ser, o que eu já fui. Um jogo frágil eu sei, que ela me envolveu. Agora eu tento ser, o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Liga 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 L Sussurrar no meu ouvido Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Ninguém Ninguém Não há Nun há um mundo feito pra nós Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sobre Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho É triste acordar sozinho Encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Nossa canção tocando Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Amando Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Vem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Vem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada de mais Vou lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu amor Tenho guardado muito amor Quem vem cara não vê o coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Foi sempre assim Foi sempre assim Pra lembrar Pra lembrar Tenho guardado muito amor Pra dar A pessoa certa que é me amar Sem uma burra Sem uma burra Teu corpo Teu corpo Eu te dei E pra lembrar E pra mim você se entregou Agora você se entregou Agora você vive Eu choro Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Me lembra E eu te amei E você muito me amou Meu corpo Eu te dei E pra mim E pra mim você se entregou Agora você vive Outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu O nosso amor Tu nem sequer pensou Nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Choro por nós dois Eu choro por tudo Choro por nós dois Choro por nós dois Não vou permitir Não vou permitir Não, eu não quero Choro por nós dois Prazer por nós dois E ter depois Choro por nós dois Não vou permitir Não, eu não quero um amor assim Não, eu não vou permitir Não, eu não vou permitir Não, eu não vou permitir Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso mais Contentar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Deixe-me ir pra onde eu quiser Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero Eu estou aqui Me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Deixe-me ir pra onde eu quiser Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero Hoje, o tempo já se passou Hoje alguém me falou Hoje alguém me falou De você Hoje alguém me falou Disse que você perguntou Por mim Eu estou aqui Me dê um sinal 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 É só telefonar, é só telefonar Eu estou aqui e tem um sinal que eu vou te encontrar É só telefonar, é só telefonar Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu tô que tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão Não vai lá, eu quero dançar com você Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Oh meu amor, eu tô que tô Oh meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão Não vai lá, eu quero dançar com você Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Não vai lá, eu vim aqui só pra te ver Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor, eu tô ligado em você Eu me trempei no quarto Fui barrado quando ia me encontrar com você Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você Eu me trempei no quarto Eu me trempei no quarto Fui barrado quando ia me encontrar com você Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você Tentei limitar o telefone ocupado Tentei falar, não consegui dar o recado Telepatia sim Chorei sem ter o teu calor Porque meus pais também Porque meus pais também Não admitem o nosso amor Telepatia sim Chorei sem ter o teu calor Porque meus pais também Não admitem o nosso amor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Amor, eu e você Vamos ficar juntos Vem ficar comigo Amor, eu e você Vamos ficar juntos Mas vem ficar comigo Amor, eu e você Vamos ficar juntos Vem ficar comigo Amor, eu e você Vamos ficar juntos Tentei ligar, o telefone ocupado Tentei falar, não consegui dar um recado Telepatiato, tirei sem ter o teu calor Porque meus pais também, não admitem o nosso amor Telepatiato, tirei sem ter o teu calor Pois os meus pais também, não admitem o nosso amor Vem ficar comigo, amor, eu e você, sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo, amor, eu e você, sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo, amor, eu e você, sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo, amor, eu e você, sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo, amor, eu e você, sempre vamos ficar juntos Quero cantar, quero cantar pra mim Quero sorrir, quero sorrir assim Sua felicidade me deixa tão feliz Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver Xa la 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 la, xa la 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 Xa la 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 Quer me cantar, quer me cantar pra mim, quer me sorrir, quer me sorrir assim Quer me cantar, quer me cantar pra mim, quer me sorrir, quer me sorrir assim Sua felicidade me deixa tão feliz Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver Xa la 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 la... Xa la 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 la... Xa la 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 la... Para um jirirê com você, não precisa convidar Vamos dançar jirirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Fala um jirirê com você, não precisa convidar Vamos dançar jirirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Xeririrê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Xerirê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do jirirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do jirirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar Para um jirirê com você, não precisa convidar Vamos dançar jirirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Para um jirirê com você, não precisa convidar Vamos dançar jirirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Jerirê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Jerirê, a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do jirirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do jirirê É fácil de aprender, sei que você vai gostar O salato do jirê O salato do jirirê O salato do jirul Só vou pra cama Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se pode cabecinha 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 Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se pode cabecinha Só vou pra cama Se pode cabecinha Só vou com você Só vou pra cama Mas eu só vou pra cama Macho 3 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 Se você é assim, só mal ensino Pode te curtir Macho 3 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 Se você é assim, só mal ensino Pode te curtir Mas um dia vai mudar Mas creio, nem pensar Eu vou até me divertir Te levar pra torce a tal distância Macho 3 Macho 1 Macho 1 Macho 3 Macho 3 Macho 3 Macho 4 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 E você é assim, só mal ensino Pode te curtir Macho 4 Macho 4 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 1 Macho 4 E você é assim, só mal ensino Eu gosto de te curtir Macho 4 Mas um dia vai mudar Macho 4 Nem pensar que eu vou até me divertir Te levar pra passear Talvez trançar Macho 4 Macho 4 Macho 4 Macho 4 Macho 4 Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Macho 4 E você é assim, só mal ensino Pode te curtir Mas um dia vai mudar Macho 4 Me deixar eu vou até me divertir Te levar pra passear Talvez trançar Macho 4 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 Primeiro, gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Eu não sou papudinho, eu sou é birideiro Gosto de uma picada, pago por meu dinheiro Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você 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 Papudinho é você